E aí queridos irmãos, queridas irmãs, estou aqui com meu irmão querido Aroldo para convidar vocês para o 4º Congresso Espírita de Uberlândia, o CEL, que vai acontecer dia 25, 26 e 27 de janeiro lá em Uberlândia, né Aroldo? Aquele evento maravilhoso que faz pouco tempo, mas já ganhou uma dimensão grande que é feito pela Web Rádio Fraternidade, que é essa rádio que transmite eventos do Espiritismo no mundo inteiro e que faz com que a gente chegue a lares em todos os lugares. Então vai estar lá Divaldo, Aroldo, eu e muitos outros queridos irmãs e irmãs. Aroldo, fala um pouquinho do evento assim. Nossa, primeiro, né Roçando, tem assim uma estrutura que é maravilhosa, um local que tem hotel, shopping, o centro de convenções, tudo no mesmo ambiente. Então você pode ficar hospedado, ali mesmo você come, passei pelo shopping, vai ao centro de convenções. Então a estrutura é uma coisa impressionante, eu nunca vi em nenhum lugar assim do Brasil. O pessoal da Rádio Fraternidade não precisa nem dizer, né? Só um amoroso, cheio de amigo, conquistaram o nosso amor, a nossa simpatia pelo trabalho de formiguinha que eles fazem ao redor do mundo. E com essa turma aqui, que vai falar, olha, dá água na boca, viu? Então não percam, olha, 25, 26, 27 de janeiro de 2019. Uberlândia, quarto congresso. Jesus. Caminho para a sua paz E a paz do mundo Céu, 2019 Quarto Congresso Espírita de Uberlândia Center Convention 25, 26 e 27 de janeiro Vagas limitadas Realização Web Rádio Fraternidade E aí E aí E aí Obrigado.